Síndrome de Eduardes As melhores opções de tratamento Síndrome de Eduardes, também conhecido como trissomia 18, T18, ou trissomia I, é um distúrbio genético causado pela presença da totalidade ou de parte de um cromossoma 18 extra. A maioria das pessoas com síndrome da matriz durante a fase fetal, crianças que sobrevivem à experiência de feitos graves e comumente vivem por curtos períodos de tempo. Eduardes Síndrome está associada com um amplo espectro de anomalias, as quais consistem de uma maior do que uma centena de 30 e defeitos discretos que envolvem o cérebro, o coração, estruturas craniofaciais, rins e estômago. A síndrome ocorre em cerca de 1 em cada 5 mil nascimentos. Síndrome de Eduard afeta mais meninas do que meninos. Cerca de 80% das pessoas afetadas são do sexo feminino. Mulheres com mais de 30 anos de idade têm o maior risco de ter um filho com a síndrome, embora também possa ocorrer com mulheres com menos de 30 anos. Causas da Síndrome de Eduard As células do corpo humano contêm 23 pares de cromossomos que são herdadas dos pais da pessoa. Em células reprodutivas humanas, as células óvulo em mulheres e espermatozoides em homens têm cada 23 cromossomos individuais, conhecidos como XX, nas mulheres e X, em homens enumerados de 1 a 22. O material extra do cromossomo 18 anos, obtido após o óvulo é fertilizado, é responsável por causar a Síndrome de Eduard. Crianças com Síndrome de Eduard têm um número incorreto de cromossomos. As crianças que o Síndrome de Eduard têm o que é conhecido como full-trissomias, enquanto e 2% são devido a translocais onde apenas uma parte de um cromossomo extra está presente. 3% das crianças com Síndrome de Eduard têm o que é referido como tristomias mosaico, onde o cromossomo extra está lá, mas não em cada uma das células da criança. Os sintomas da Síndrome de Eduard A maioria das crianças nascidas com a Síndrome de Eduard a parecer tanto frágil e fraco, muitos estão abaixo do peso. Suas cabeças são extraordinariamente pequeno, enquanto as costas de suas cabeças são proeminentes. Seus ouvidos são loucete e mal formado, e suas bocas e maxilares são pequenos, uma condição conhecida como micrognatia. Os bebês com a Síndrome podem experimentar uma fenda palatina ao lábio. Suas mãos são muitas vezes apertadas em punhos, com o seu dedo indicador sobrepondo os seus outros dedos. Os bebês com a Síndrome de Eduard podem ter clube-fete, bem como os dedos que podem ser fundidos ao membranas. Crianças com a Síndrome podem ter problemas com os seus pulmões e diafragma e vasos sanguíneos que são mal formados. Eles podem apresentar uma série de tipos de doença cardíaca congénita, para incluir defeito atrial cético, defeito do ceto ventricular ou persistência do canal arterial. Crianças com a Síndrome podem ter uma hernia inguinal ou umbilical, anormalidades do seu sistema urogenital, rins mal formados ou testículos que não desceram se eles são do sexo masculino. Diagnosticar a Síndrome de Eduard Um diagnóstico da Síndrome de Eduard pode ser alcançado pelas anormalidades físicas que são característicos da Síndrome. Um exame físico do recém-nascido pode mostrar tipo arco padrões de impressões digitais, por exemplo, enquanto os raios X podem mostrar um osso do peito encurtados. Um diagnóstico mais definitivo pode ser alcançado através de cariotipagem vírgula que envolve tomar uma amostra de sangue do bebê para o exame de seus cromossomos. Através do uso de manchas e microscopias específicos, identificação de cromossomas específicos é possível e as presenças de um cromossomo adicional 18. Tratamento do Síndrome de Eduard A ciência médica não encontrou uma cura para a Síndrome de Eduard neste momento. Bebês com Síndrome comumente presentes com as principais anomalias físicas e médicos enfrentam escolhas difíceis em relação ao seu tratamento. A cirurgia pode tratar algumas das questões relacionadas com a Síndrome, ainda procedimentos extremos e invasoras podem não estar no melhor interesse de uma criança cuja expectativa de vida pode ser medido em semanas ou mesmo dias. O tratamento consiste hoje em cuidados paliativos. Cerca de 5 a 10% de crianças com Síndrome de Eduard sobrevivem para além do seu primeiro ano de vida, requerendo tratamentos que são apropriados para as várias crónicas e efeitos que estão associados com o Síndrome. Problemas relacionados com anomalias do sistema nervoso e do tônus muscular afetar o desenvolvimento de habilidades motoras da criança, potencialmente resultando em esculiose e olhos cruzados, ou isotropia. Formas de intervenção cirúrgica pode ser limitada devido à saúde cardíaca da criança. Recém-nascidos com Síndrome de Eduard pode experimentar a constipação causada por matónus muscular abdominal, algo que pode ser um problema ao longo da vida. Os resultados podem ser desconforto, irritabilidade e problemas de alimentação. Fórmulas especiais de leite, medicamentos antigas, laxantes, laxantes, bem como supositórios são potenciais tratamentos um médico pode recomendar. Enemas são algo que não deve ser dado a uma criança com Síndrome de Eduard, porque eles podem esgotar os eletrolitos da criança e alterar sua composição fluido corporal. As crianças com essa Síndrome apresentam atrasos de desenvolvimento graves, embora com uma intervenção precoce através de programas de terapia e educação especial podem atingir algumas metas de desenvolvimento. Eles também parecem ter um risco aumentado para o desenvolvimento de um tumor Wilms, uma forma de câncer de rim, que afeta crianças para a maior parte. Recomenda-se que as crianças com Síndrome de Eduard terem um ultrassom de rotina de seu abdomen. Crianças com esta Síndrome podem exigir tratamento para Convulsões Pé torto Fendas faciais Espinha bífida Pneumonias As infeções de ouvido Infeções oculares Hidrocefalia Infeções do seio Episódios de apneia Infeções do trato urinário Pressão arterial levada Hipertensão pulmonar Doença cardíaca congénita Prognosias do Síndrome de Eduard A maioria das crianças que nascem com Síndrome de Eduard não viver após seu primeiro ano de vida. Sua vida útil média de metade das crianças nascidas com esta Síndrome é inferior a dois meses. Cerca de 90 a 95% destas crianças morrem antes do seu primeiro aniversário. Os 5 a 10% de crianças que sobrevivem ao primeiro ano de experiência graves deficiências de desenvolvimento. As crianças que vivem passado o seu primeiro ano exigem uma curta apoio e sua capacidade de aprender é limitado. Suas habilidades de comunicação verbal são limitados, bem como, embora sejam capazes de responder a reconfortante e tenham a capacidade de aprender a sorrir, reconhecer e interagir com profissionais de saúde e outros. Eles podem adquirir compreências como autoalimentação e caputamento. O tratamento e gestão de crianças com Síndrome de Eduard é dependente da gravidade dos achados. Não há tratamento definitivo para crianças com trissomia 18, e há questões éticas em torno da gestão desses recém-nascidos, devido à alta taxa de mortalidade e dificuldade em prever quais crianças vão viver para além do seu primeiro ano de vida. A principal causa de morte em muitos destes lactentes é a morte súbita devido à instabilidade neurológico, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória e... Para aquelas crianças diagnosticadas com trissomia 18 ou trissomia incompleta mosaico 18, a gestão tem como foco atender a normalidades presentes, uma vez que têm um prognóstico tão variável.